O Presidente da Câmara de Oleiros já está em grande atividade, tendo reunido com alguns empresários, ministros e secretários de Estado. Revela à Beira Baixa TV que em novembro Oleiros vai receber a visita do Secretário de Estado da Juventude e Desporto e em dezembro o Secretário de Estado da Floresta e Desenvolvimento Rural. Quanto ao esvaziamento de serviços, o Presidente Fernando Jorge já está em negociações com o Ministério da Justiça para manter o Tribunal em Oleiros e renegociar a presença da repartição de finanças. Eu reuni já com um ou outro empresário aqui do Conselho de Oleiros, mas também já reuni com alguns ministros do atual Governo e também com alguns secretários de Estado. Posso dizer que está previsto no próximo mês a vinda do Secretário de Estado da Juventude e Desportos, Oleiros, e no mês seguinte o Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural. Também já estivemos uma conversa no Ministério da Justiça sobre assuntos que são importantes para o Conselho de Oleiros e estou em crer que esses e outros, com o seu tempo, mas serão resolvidos a nosso contente. Como dizia há pouco, estou também seguro que não vamos ganhar todas as nossas frentes, mas vamos conseguir que no final o Conselho de Oleiros saia vencedor e saia um Conselho liderante de toda esta beira interior. O Tribunal pode ser também e algumas conservatórias? Vamos ver, vamos ver. Vamos trabalhar para que o Tribunal não seja tal como dizem, que termina ou que fique aqui apenas uma delegação, mas que fique aqui uma que marca. Vamos trabalhar nesse sentido. Em relação a finanças e, eventualmente, conservatórias, também é uma situação que poderá estar em cima da mesa? Eu sei que, como lhe dizia há dias, não há fumo sem fogo e, nesse sentido, eu pedi uma audiência ao Sr. Secretário de Estado das Finanças, ao Dr. Professor Manuel Rodrigues e eu penso que vamos ter uma solução também para esses casos. Vamos apresentar as nossas propostas, as nossas sugestões e estou em crer que todos beneficiaremos com isso. A população de Oleiros e o próprio Governo Central. temos solução para esses casos.